Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Porra, parabéns, amigo! Mandaram o pau no cu do Sormani, a pedido do argentino, mandaram o pau no cu pro grupo Blackgate, aquele grupo de imundos, a pedido do Paulo, mandaram o pau no cu do Leonardo Freua, que não para de trabalhar pra ver as leves do imundo, a pedido do Matheus Freua, mandaram o pau no cu do Vitor Rapaz, a pedido do Marcos, mandaram o pau no cu do Gozo Nakada. Gozo Nakada. Pra ele deixar de ser imundo e comprar logo o deck sorteio, a pedido do Kaique Wesley, pau no cu dessa galera dura e com força. Então vamos lá, estamos ouvindo o som de pássaros cantando, aves berrando e o capiroto atentando. Então vamos lá, new game aqui, vamos começar a zoeira. Eu não sei como é, dizem que é só de matar boys o jogo, então vamos ver como é que vai ser o bagulho. Realmente me chamou a atenção, eu tô sem, até então, esperando um tempo pra gente fazer os saves do personagem do Dark Souls 3, no game mais 7, pra gente começar a jogatina. E fica bem pra caralho, e por enquanto vamos jogar isso aqui, porque realmente tem uma galera falando pra caralho do jogo. Como eu falei 10 vezes aqui, que falaram pra caralho do jogo. Então eu já tô ligado que rola no ar. É isso aí. Dá uma flechada do capiroto aqui, amigo. É, ele rola no B também, ó. E ele chupa a flecha, viado. Ah, ele tem como atirar, pô, ele só tem... É, chama a flecha, rola de novo. É isso aí, atirou, fodeu. Chupa a flecha e vai embora, megan. Já tô ligado, fica tranquilo. Maravilha. Tem que ser nessa pontinha aqui, né, véi? Pronto. Já fomos. Esse aqui do Toriel já passamos já, hein? É isso aí, amigo. O olho do Itandera, amigo. Chupa a flecha, vai embora. Ó, pra rolar. É, ele dá uma carreirinha também, filho. Não tem bronca não. O importante é a gente zoeirar o bagulho. Então já que o bagulho é só de matar a boss, o negócio vai ser mais esplêneo, hein? Vai ser mais esquematizado. Se eu vou comprar na Steam por 5 reais, eu acho que na época. Quando eu peguei o lançamento da amizade. É isso aí. Toda vez eu esqueço de pegar a flecha, véi. Se não pegar a flecha, fodeu, tá ligado? Vamos ver o que é que tem mais em cima ali. Aqui tem um caminho do amor. Ali tem outro caminho do amor. Aqui tem tudo que é caminho, véi. Puxa a flecha. Será que cada caminho desse significa que é um boss? Eu não sei, véi. Mas a gente vai descobrir em breve, amigo. Vamos abrir todas as portas. Ali tem um cachorro. E aqui tem um olho. Vamos ver, né, véi? Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu tô achando que cada porta dessa é um imbecil de um boss, véi. É, a gente consegue olhar o mapa também, véi. Pronto. Tem um caminho ali. Como se fosse a muralha. Tô até com medo de entrar ali. Mas não tem bronca. Isso aí. Dá uma carreirinha aí, imbecil. Fica do caralho. Vamos entrar aqui que já abriu minha porta dessa porta aqui. Pronto. Hit and kill. Do caralho. Que isso, amém? Já começamos aqui, filho? Não pode. Então vamos em outra porta. Aquela porta ali tá sem futuro. Vamos nessa aqui. Vamos ver o que é que tem por aqui. Na porta do cachorro. Aquele bicho ali tá zoeiro demais, meu irmão. Será que tem que matar algum cara antes? Como é que é o bagulho? Opa. Tamo na caverna do capiroto, hein? Parabéns, amigo. Temos um... Temos uma porra de um mob aqui, véi. Já meta a flecha. Quer nem saber, véi. Já fudeu. Sai daí, filho. Tem que ficar ligado na esquiva, hein? Tem que se ligar que esse filho da puta se reproduz, caralho. Fudeu. A gente aqui só se for o cara morre ligeiro pra caralho, viado. Então toda vez eu vou ter que achar um método de matar os bosses aqui do jogo, na verdade, né? Então vamos ver como é que é, amigo. Mas é esse filho de rapariga logo aqui, que já é o amor e o sincero. Já mete cá. É isso aí, ó. Foda que não tem lock nessa merda, né? É no tato, essa bosta. Pronto aí. Fica tranquilo. Sai daí, filho. Sai daí, filho. Sai daí, filho. Pega a flecha de volta. Que deu merda. Filho da puta me seguindo pra caralho, véi. Não pode. Isso. Pega a flecha. Pega a flecha. Tem que... Tem que botar aquele coração pra fora mesmo. Aquela ali é um pulmão, viado. Calma, calma, filho. Fudeu. É ridiquinho, véi. Pegou, fudeu. Aqui o negócio aqui é... É um esquema só. Pegou, arrombou a boca do balão. Vai tomar no cu. Pelo menos a esquiva dele é legalzinha. É fofa, tá ligado? Já vai zoeiro já, filho. Esse bagulho de... Cara, já fica como? É isso aí, ó. Fica tranquilo. Fudeu. Separou. 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 Deu ruim, véi. Separou. Fudeu a boca do balão, amigo. Fudeu. E tá fudendo com força enquanto a flecha tá voltando, meu irmão. Calma, tem um peito ali, véi. Isso. Fica tranquilo aqui, filho. Fica tranquilo aqui. Pega só o bagulho, hein. Fica ligado aqui na moeba pequena. A moeba aqui tá do caralho, hein. Não tá, véi. Tá um lixo. Tá um lixo, meu irmão. Fudeu, meu irmão. Fica ligado, fica ligado. Tomamos no cu aqui. Tomamos não. É que eu tomo no cu os otários, filho. Aquele velho dilema. Aquele velho amor. Fudeu. Agora, pra pegar aqui o esquema... Tá uma merda. O meu boneco tá cansado, véi. Meu boneco tá cansado. Como é que eu peço que eu vou pegar esse pulmão aqui, meu irmão? Isso aqui é um coração ou um pulmão, véi. Calma. É isso aí, ó. Quer tranquilo e deixa. É isso aí, ó. Já tamo cortando o bicho, hein, amigas? Fica light, fica light. Falta só um hit, hein. Falta só um hit nesse imbecil, hein. É isso aí, amigo. É isso aí, ó. Filha da puta do caralho. O coração já caiu do... Já caiu da putaria já, hein. Maravilha, Megan. First boss. Kill it like a bitch. First blow. Pronto, é. Já comecei a gostar desse naipe, desse jogo aqui, véi, ó. What is this? Ah não, isso aqui foda eu matei o boss, então eu já posso voltar, né Já posso ir pra outra área, amigo Então o primeiro boss já tá morto, né Isso aqui é uma maravilha do amor Então eu pego pra cá, deixa eu voltar pra cá Deixa eu só clicar no save point aqui Eu acho que quer dizer, acho que ali Quer dizer que o boss já tá morto, né Já está de-fucking-fitted Opa, ele sobe aqui, hein, filho Ah, rapaz, aqui ele Ele tem os esquemas O foda desse bagulho aqui é essa flecha, velho O cara joga a flecha pra pegar de volta Que é a bobônica, meu irmão E a gente tem lugar dentro d'água Fora d'água, tamo, tamo bem, velho Pronto, fodeu Aqui é o cérebro do amor Alguma pancada ali Tô até com medo do bicho sem querer me dar um Me dar um hit aqui, daquele jeito Lá eu sabia que ia acontecer isso Isso aí é normal, isso aí é delay, meu irmão Onde vida, a gente queira essa merda O mais é que os bosses aqui não tem uma cronologia, né Pelo menos que eu tô percebendo Pelo menos tem um bagulho aqui debaixo d'água Vamos explorar essa porra desse mapa aqui, né, velho Será que tem boy debaixo d'água, não? É, debaixo d'água não tem nada, não Ele nada, mas não tem muita treta, não Aqui é só pra ele exercitar mesmo Só pra ele saber que a gente pode relaxar Em um determinado momento do jogo E depois que mata o bosta é um banho de piscina, velho É que nem criança pra doutrinar Só pode tomar banho de piscina e depois é pra almoçar Acho que eu tô ligado aqui, hein Tem que fazer ele Tem que fazer essa porra acender aqui, velho Fica tranquilo, fica tranquilo Eu acho que eu tenho que Eu acho que eu tenho que bater Eu acho que eu tenho que bater nessa porra Nesse fogo aí, tá ligado Fudei a gente aqui, amigo Eu acho que eu tenho que Usar esse fogo pra meter a minha flecha Pra poder pegar nesse cérebro de corno Mas tá valendo Primeiro bosta é morto Isso aí é a bronca safada, né O único problema é aquele filho de canga ali Mas tá tranquilo que o pai aqui descobre a malícia Porque aqui é 10 anos de discurso, filha Opa É isso aí, baby Fica tranquilo, fica tranquilo Fudeu Não cansa não, viado pequeno Olha, vai tomar no cu O cara cansa, velho Não tem nada dizendo que esse filho de rapariga cansa O cara só tem a peste de uma flecha Que faz isso aqui e cansa O cara cansa como, velho? Como é que o cara vai cansar com um negócio desse? O cara pode passar o homem Fazer mesmo que não pode cansar, não Isso aqui é o que? É um menino, uma menina É o que? É um viado? É um transexual? O que é esse cara aqui? Ah, meu amigo Esse cerebelo tá foda Pô, mas esse joguinho é bom pra caralho mesmo, velho É maneiro, velho Maneiro, amigo É pra eu tô tendo mais tarde de jogar jogos nesse naipa aqui Do que os jogos atuais, velho Realmente tá foda É por isso que eu tô vendo que a galera tá investindo pra caralho em jogos Cozindo, né, velho Fudeu! Boca do balão É isso aí, meu irmão O bicho me imprensou Ai, daqui a pouco Fui de rapariga ficar cansado de novo Vamos lá Esse mob aqui é tranquilo Porra! Rapaz! Eu tô pegando naipa esse cara, velho Esse cara aqui é tranquilo, porra Tem muita dificuldade nesse corno, não Ah, caralho Esse cara Pô, tem que fazer um curso pra esse menino aí, velho Pô, cara Só passar desse cara aqui que tá tranquilo pra caralho É só acertar outra flechada que o cara já morre, velho O segredo aqui é Descomir o ponto fraco Deixou o boy zoeiro E depois pega o bicho de novo Acabou aqui, ó Tranquilo e deixa, filho Ah, filha da puta, filho Fudeu, velho Errei o bagulho Eu tô pensando pra caralho No fogaréu que vai sair Mas não sai Só sai quando dá treta E o cérebro, mania Fica pulando Que nem uma supilama Da bobônica Aí pra matar esse cara Complica mais ainda, velho E ele cai de cabeça na escada Esse cara é meio doido mesmo, velho Vamos lá, filho Vamos lá, filho Que o bagulho aqui tá pesado, hein? Porra, velho Eu pensei que ele ia mais pra lá, meu irmão Eu pensei que ele ia mais pra lá, amigo O bagulho já sei, malícia, velho Mas nada É só isso mesmo A malícia é pequena É tranquilidência De novo, velho Esse cara Ele não esquiva quando o cara aperta o botão O botão Aperta o botão Ele vai quando ele quer Ele tem o O domínio sobre ele Eu tô aqui com o Adjuvante Porque ele é o principal Deixa o seu atalho Meter a cabeça na parede Filha de uma puta Porra, não pegou, porra Vai tomar no cu Calma, amigo Porra, nada funciona Já percebeu? Comigo a dificuldade é tremenda Ai, fudeu Rapaz, é só É só aqui, ó Ah, mais nada, filho É só acertar esta porra Acabou, velho Usa um isqueiro Tu não tem isqueiro, não, viado Ui, baby Acabou aí Já foi o que? Nada, né? A gente consegue A gente consegue Taca porra o que? Pronto, filho É isso aí que a gente tava querendo Fica tranquilo Fica lá de aqui Fica lá de aqui, ó É isso aí, amigo É só Pega essa porra dessa flecha aí, viado E essa porra como é que faz? Tem que fazer essa porra pisar aqui, velho De novo, velho Aperrei de vida da babônica Rapaz, isso aqui vai ser Vai ser treta, hein? Vai ser mutreta do amor, hein? Fudeu Agora que o negócio vai Tem que bater Bye-bye Não dá, meu irmão É complicado Porra, vai fazer uma vez Já é a pet Vai fazer duas No mesmo naipo Com o bicho pulando Que nem a porra Pronto Rapaz, não pega, velho Não entendi Porque nunca funciona Comigo Porra, agora que veio o bagulho E o olho tá coçando Que só a peste Rapaz Rapaz, eu não acredito Que vai na diagonal Porra Ai, eu pego a fuga Pegou fogo no popote Ainda Tomar no cu Eu acho que são Quatro bosses E o Pica louco Alá Pra matar, né, velho Não, filho Não é pra subir Nessa merda, não Tchau, tchau Tchau Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que debrar o bicho pra Pra pular aqui, tá ligado? E de cá Não, 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 filho Não arromba o bagulho não, é porque eu tô lento mesmo É por causa da gosma do cara Agora que eu percebi o bagulho, velho Porra, meu irmão, que bicho cabuloso Do caralho Bora, sobe a escada Correria, filho, correria Ele não cansa não, o que cansa é a gosma É a gosma que fica muito doida aqui no bagulho Ai, que delícia Será que eu tenho que deixar Será que eu tenho que fazer essa gosma Bater no fogo Pra que ela seja um bagulho inflamável ou não? Não sei, velho Realmente aí Eis a questão Vamos lá Porra, foda Aqui, aqui Eu tô sem nexo, viado Fica light Pô, fodeu E aí? Cheguei aqui Mão, eu tô do caralho Fodeu Chega aqui É o mal, porque a gente sabe o que fazer Tentar bater Tentar atingir essa porra Essa flecha nele Pra ver se vai Pelo menos uma vez na vida, né? Porque pegar o fogo nele pulando assim Não tem condição não Só se caber for um asiático Fizeram jogo Até agora não fizeram jogo pra nordestino não Mas isso é complicado, velho Isso é mal O mais difícil é esse, velho O jogo que é adaptado pra gente Tá ligado? Que tem uma cabrita lá Tranquila Que a gente vai lá e come Vai embora Não tem essas porra não Só tem esses bagulho aí do caralho Ah, mo Oh, baby Tem que sair de primeira, velho Se errar o primeiro vai dar merda, meu irmão Que a gente dá o Dá o strong hit aqui Bom, até isso aí, ó Acabou, velho Era só acertar esse filho de uma puta, velho Era só esperar ele bater Pra acertar Mais nada, meu irmão E eu que nem um cuzão Quero fazer o fogo pegar Tocar fogo num negócio Não vou pegar fogo nele Agonia do caralho, meu irmão Tá doido, velho Eu invento o mais difícil Pra fazer o mais fácil Olha a bocha do caralho Isso aí, ó Mata o mesticorno Mela, bitch Eita, meus putas Vamos ver aqui, ó Vamos ver como é que tá o bagulho aqui Já acendeu mais um Acendeu, ó São dois acesios Poder dinheiro no vídeo por aqui Aquele velho beijo Aquele velho abraço A vez que o potência Fui Porra, esse jogo é maneiro pra caralho Esse porco deveria ter jogado antes Se gostou Dá aquele like E se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas E entrem nos grupos Deixem de viadagem Bom, espero que esse jogo Tenha uma boa quantidade de bosses Pra zoeirar o esquema Fodam-se